Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Agora eu vou fazer a missão em um lugar que eu já não vou Tem um tempinho, não muito tempo, mas um tempinho Vou aqui para Gatogrotos Agora que estou aqui em Gatogrotos Eu vou em direção ao Templo da Cura Templo of Healing E assim, essa missão depende com quem você... Sabe aquela missão lá que teve? Não lembro da missão não, mas aqui é no Mindas Ruins Então, você vai ter que trocar ideia E você fazer parte com a pessoa que você defendeu A pessoa que você ficou do lado Você ficou do lado daquele babaca, você fala com o babaca Você vai jogar com o babaca do seu lado Mas você ficou com a Daena Você vai jogar com a Daena na próxima fase que a gente vai fazer A quente luz do Sêmea Veio até a terra e sugou as sete cidades alguma coisa Eu ouvi que as duras... Alguma coisa... Assim fica difícil, né? Ele vai reviver a criatura que vai trazer causa ao mundo novamente Então, por que você não parou ele? Eu não entendo Por que eu devo parar ele? Eu amo ele Da liberdade a ele É minha felicidade Mas... Você não quer ficar do lado da pessoa que você ama? Eu sempre estive com ele Apenas nossos corpos estão distantes Você tá fazendo... Você tá soando como uma hipócrita Vocês dois podem... Viver a vida lado a lado na terra das fadas E isso seria bom pra vocês dois ir vendo o bem do mundo Realmente... Daena Essas serão minhas últimas palavras Por favor escutem Os soldados imperiais Apenas lutam as ordens do imperador Os piratas roubam os outros Porque eles desejam ele Quem é mais pecador? Os dois são idiotas Nenhum dos dois são pecadores Foi a deusa que deu a eles Deu a nós a liberdade É negar a liberdade dos outros Que é o verdadeiro pecado Então eu vou matar ele É isso que eu devo fazer? Se é isso que você quer fazer Então é E conta a você O que você vai fazer em relação a eles? Assim que eu tiver certeza que você Irving, medíocre Continua livres Então... As cortinas vão fechar Do meu... Da minha missão nesse mundo Por favor não diga isso Matilda Você só tem 26 anos Tem muita coisa pra fazer na vida ainda Não... 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 Eu ainda quero ser a sua irmãzinha Matilda Você pode fazer isso como quiser Daina Com ela Você precisa da minha ajuda? Eu preciso Então eu vou contigo Por favor Pegue isso E me dá o... Artefato... Brush of Love O Amor Brocha Quer dizer... O Broche do Amor Agora eu vou saindo aqui De Gato Grottles E indo em direção... Acho que é a selva Que é lá que eu vou criar O... Criar um novo lugar Então é isso Vem aqui em direção a selva E... A direita da selva Você usa o... Brush of Love Shuiiiiing Shuiiiing Eita... Porra, que lugar maneiro Acho que eu nunca vi esse lugar não Eita, saiu uma gaviota O que é essa gaviota? Eu não estou entendendo nada, mas eu vou entrar aqui. Ah, não, não dá pra entrar ainda não. Agora dá pra entrar? Agora deu pra entrar. Ah, agora a gaviota passou por nós. Ué. Ah, o caminho aqui é meio escroto, né? Ah, tem que subir aqui. Agora eu estou entendendo o mapa. Opa, bastante bicho. Pelo visto, essa gaviota gigante teve um filho com a cobra do mapa e nasceu esses desgraçadinhos aqui. E aí? E aí? E aí? Vamos ver o que tem. Será que dá pra passar por aqui? Não. Ah, sei lá. Não, é por aqui. Deve ser por aqui mesmo. Ah, eu entrei ali em algum lugar. Confuso demais esse mapa. Carne apodrecida. Eu vou aqui pela direita. Bichão. Uh. E aí. E aí. E aí. Esse lugar tem bastante bicho. Porra! Não para de ter bicho não, o que é isso? Ah, matou tudo! Pega o item, caramba! Dá pra subir aqui? Dá! Eita! Então, você sabe que o Irving está apenas brincando com você. Você pode pegar isso? Eu não aguento mais. Ah! O que foi isso? Que não tinha problema e tal. Eu... Eu sei lá. Eu acho que eu ia ter que andar até o... Ué? Ué? Pronto! Pronto! Finalmente cheguei aqui de novo nesse desgraçado. É, tem que passar por ele. Sim. Então, você sabe que o Irving apenas está brincando com você. Você aguenta isso? Claro! Hahaha! É, era só uma pegadinha. Se eu falar que eu estou puto, ele me manda para... Puta que pariu! Indico! Puta! Caceta! Ah, inclusive eu equipei aquele... Voltei a usar o equipado... o Forbidden Wing, Ring quer dizer, que ele divide a XP com a galera, eu quero comprar um pouco mais o Chocobo e também já estou com um level muito bom, estou batendo bem demais nos caras, então acho que eu ganhar um pouco menos de XP vai deixar o jogo um pouco mais legal, não que não esteja legal, tá legal né, mas ficar muito overpower é meio sacanagem. Hum, é para baixo mesmo, não tem caminho para cá, então para cá, entra no buraco, entra no buraco da cobra. Eu, assim, eu não tinha pego um caminho, na primeira divisória que tinha lá, pô quando eu fui para o caminho para a esquerda, tinha um bicho que eu nunca tinha visto antes, era um escorpião no inferno, muito doido, bem fortinho. Deu muita XP, e me deu vontade de ter ele como pet, só que eu não sei nem se é possível. Tá, mais itemzinho. Sangue de dragão. Ah, vou para a caça, olha lá. Ah, e é esse escorpião aí mesmo, só que só tinha um, agora tem dois e eu estou preocupado. Brincadeira, peito ele para uma porrada fácil. Oxe. Oxe, p10 que lhe dá. Aí. Ah, aqui o caminho, entre aspas, é errado. É só, assim, que esse, esse, essa fase aqui, ela só tem um objetivo, então, ela não tem tipo, subedivisórias, lugares para dois chefes diferentes, não, ela só tem um caminho certo, e algumas bifurcações que dão num canto onde vai ter uma batalha um pouco mais forte que o normal, e, e um item. Uma coisa que é bizarra, é em relação ao quanto jogar com, jogar two player, facilita esse jogo, porque são duas pessoas batendo na moral, tá ligado? Então, de boa. É, é, é outro, outro nível. Não que esse jogo seja difícil, né, eu acho ele bem tranquilão. O foco dele é muito mais diversãozinha do que dificuldade. Até agora, né, eu só teve uma vez que eu fiquei com, sei lá, meu HP abaixo de 40%. Ah, não, pra subir em algum canto aqui, onde é que é pra subir? Ah, deve ser, ah, obviamente, né. Só continuar reto ali. Opa, itemzinho. Ghost Hall. Hum, viado, ele vai fazer... Ah, será que se eu seguir por aqui, foda-se? Não sei, tem quase certeza que eu indo por aqui, eu vou... Só chegar no beco sem saída. Sabia. Então, você sabe, é... Irwin está apenas brincando com você. Você aguenta isso? Claro. Ah, achei que ele ia fazer outra pergunta, ao invés de uma charada, ou então eu falava isso, e falava assim, então você não tem o suficiente pra lutar contra ele. E, sei lá, me mandava lá pra desgraça de novo. Ah, é um pulo deles, é um golpe meu, é um golpe do, do, da Daena, eu não sei o que está acontecendo, não. Em vários momentos eu fico bem perdido nesse jogo. Eu acho que está perto do fim. Oh, alguém mata esse bicho aí. Aí, boa, Chocobo. Chocobo bravo. Não é por aqui, tem que descer aqui. E entrar na cobre novamente. Isso aqui é uma carcaça de um Rayquaza. Oh, duas pessoas estuparam um... Ou alguém ocorreu duas vezes, não sei, eu acho que só... É, foram duas pessoas que estuparam. Demora pra caceta que esse desgraça chegou, mesmo sendo leve ou baixo, sub de leve. Vem pra cá galera, vem pra cá galera. Vai pegar os três? Não, pegou os dois, mas tudo bem. Gente, pega o item aí, pelo amor de Deus. Pô, desgraçado, estava na cara do negócio e não pegou. Aí, fico perdendo item a toa de bobeira por causa de você é um otário. Não é pra cá... Não dá pra cá. Não dá pra cá. Mas esses demônios são bem fraquinhos, eu sempre achei que ele era muito mais forte, ao menos tipo de vida, ele tem pouquíssima vida, e defesa também não é muito boa. Eu estou aqui para erradicar as feias sementes chamadas humanos desse mundo, o seu destino é morrer, você que roubou tanto dessa terra, chega de falar, vamos finalizar com isso, eu vou acabar com essa desgraça. Ah, essa é a verdadeira forma do Irmi, maneiro, vou dar uma micuda de raiton, só para começar o dia. Pô, bem tranquilo. Opa, ah, mas... O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. O golpe dele não vai acabar nunca não? O golpe dele não tira a vida não? Ou ele morrendo? Acho que é isso, ele morrendo. Uau, que decepção. Ah, a galinha me salvou. A galinha me salvou, acreditei que era para valer. O que é isso? Pô, mas meu artefato... Ah, agora deve se transformar em outro lugar? É, deve ser. Estou ali com a galinha gigante. O que é isso? Madame! Hum, o que foi? Qual o problema? Não, ela não. A Matilda, ela morreu durante esse momento. Não, Matilda, o corpo ainda está no Dream River? Não, ele sumiu. Sumiu, mas por quê? O que nós faremos agora? Devemos procurar por ela? Hum, não, não vai ser necessário. Como vamos anunciar isso aí para as pessoas? Desculpe-me, eu preciso pensar sobre isso. Está pulando sem mandar pular, aí fica aquela pressão gigantesca. Mano, está duro, está pulando rápido. Mas é isso aí. Não, achei que tinha finalizado a missão agora. O Warden morreu. Ele deveria ser aquele que vai matar os humanos. Você acha? Talvez nós que vamos ser extintos. Nós? Isso aí... É... Traidor, tire isso. É... É, não sei o que está acontecendo direito, não. Ei! Arroteceu uma parada doida. Os espíritos estão aí andando sem permissão. Me fale o que fazer. Deixa eles andarem. Eles não estão causando nenhum problema, não. Ah! Você não se preocupa com nada, né? Senhor Ouro Bom. Ei! Quem é você, caramba? Você recebeu o batismo do fogo? Bem-vindo, Matilda. Então você decidiu ir para a ideia das selvas? Será um prazer, senhor. Ah! É... Agora ela vai se tornar uma sábia. Não me ignore! Bem, Matilda, você não precisa parecer tão velha ultimamente. O Irving não vai te machucar. Ah... Ele... Ah, não sei o que está acontecendo. Ele vai mudar a aparência dela. Ah! Agora ela voltou a ser jovem. O Irving veio para cá também? Ele está lá embaixo. Será que eu levo você lá? Não. Eu consigo fazer isso. Irving. Ei! Bem-vindos, mortos! Aqui estão as regras que você tem que seguir. E apareceu vários bichos desses. Irving! Vai embora, Shadows! Ir embora? Por que você disse isso? Nossa, garota! Você veio aqui e falou... Eu sou o universo! Sai daqui, Shadows! Entendi nada! O que aconteceu? Isso foi uma fácil habilidade do negócio. Você... Como se sente morto? Eu estou mais surpreendido sobre os seus poderes do que sobre a morte. Bem... É... Na verdade isso aqui não é para poderes... As almas podem... Então você é tipo Deus? É... Você pode fazer isso também. Tudo o que precisa fazer é desejar por isso. Eu sou um demônio. Eu sou um demônio. E tudo o que eu desejo é destruir. Mas isso não é certo. Você criou eu. As pessoas por aqui moldaram nas pessoas que eu não era. Mas... Não entendo. Matilda. Sua presença sempre foi um furacão no meu coração. Se você pudesse eu gostaria de... Nascer com um demônio de novo e trazer a causa desse mundo. Eu preciso me libertar da... 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 Magia. Sua alma pode fazer qualquer coisa se virar realidade. Eu estou aqui porque eu apenas desejei isso. Então... É... Esse mundo é injusto e você queria destruir ele até o fim. Tudo foi criado através da gente. Matilda. Eu vou abraçar você. E Eu... Alguma coisa a quebrar. Não se... Não se... Não se... 관�irando... E desapareceu. Mas... tudo foi por aqui. Mas... Abraço a picks. E ela tá chorando. Heaven's Gate, missão finalizada. Agora é Deus. E agora eu vou botar o botão aqui em direção à minha casita. Casita, casita. Agora vai meter o pé ali. Bem, eu espero ver você novamente. E agora eu vou subir aqui pro meu quarto pra contar as fofocas pro meu cactito. Oi, cacto. Quanto tempo. E é isso aí, eu vou finalizar esse episódio, esse longo episódio por aqui. E, bem, até o próximo episódio. É nóis.